Música Nós estamos começando aqui a noite e nas três unidades, ou seja, no Cimera e lá na expansão umas sete pregações que nós estamos chamando de aviva, que na verdade é um clamor a Deus por avivamento Deus tem nos incomodado, Deus tem gerado nosso coração, não é que Deus incomoda, você entendeu o que eu quis dizer, não é? Deus tem nos impulsionado, nos encorajado, nos tirado da zona de conforto para aclamar a Ele por um novo nível E por que Deus faz isso? Porque Ele quer dar, entende? Deus quer dar, Deus quer derramar do seu espírito, Deus quer fazer coisa nova, Deus quer realizar sinais Deus quer ativar a fé do seu povo E a palavra que vamos compartilhar hoje está no livro do profeta Joel Aquela palavra que eu disse lá no início do culto, que Pedro disse que naquele dia estava se cumprindo E que portanto não tem razão para a gente não vivê-la Joel capítulo 1, e a partir do verso 1, Joel capítulo 1, verso 1 Você pode acompanhar comigo, mesmo assentado Nós vamos ler alguns versículos agora e ao longo, ao longo da ministração a gente vai lendo Capítulo 1, verso 1, diz assim Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos os façam a seus filhos E os filhos destes a outra geração O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor Ébrios, despertaivos e chorai Uivai todos os que bebês vinho por causa do mosto Porque está ele tirado da vossa boca Porque veio um povo contra a minha terra Poderoso e inumerável Os seus dentes são dentes de leão E eles têm as queixas de uma leoa Fez da minha vida uma assolação Destroçou minha figueira Tirou-lhe a casca que lançou por terra os seus sarmentos Se fizeram brancos Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade Está singida de pão de saco Cortada está da casa do Senhor A oferta de manjares e alibação Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados O campo está assolado e a terra de luto Porque o cereal está destruído A vide se secou e as olivas se murcharam Até aqui Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós E nos abençoe e nos ajude A profecia de Joel Ela tem algumas coisas que são muito importantes para nós E que são muito fortes para nós A primeira coisa que me chama muita atenção É que Deus quando levanta Joel para profetizar Ele diz ao povo assim Olha, contem isso para os velhos E para todos os habitantes da terra Depois narrem isso aos vossos filhos E os seus filhos Façam isso aos seus filhos também E os filhos destes A outra geração Ou seja, Joel começa dizendo assim Essa profecia Não é uma profecia que se esgota Neste tempo Que se esgota Nessa geração Que se esgota no tempo que nós estamos vivendo Essa profecia É uma profecia que deve ser anunciada Por muitas gerações Porque é uma palavra perpétua de Deus A nosso respeito E a Bíblia tem dessas coisas Há versículos e trechos da Bíblia Que apesar de nos ensinarem Nos instruírem Eles foram objetivamente para um tempo Para uma época Eles se referiam somente a um tempo E aí o que a gente acaba tirando daqueles textos São princípios Ensinamentos Coisas que serviram para a geração de lá E que servem para cá Mas que não foram diretamente remetidas a nós Mas esta profecia aqui não Joel está dizendo assim É para as futuras gerações também É para todos nós Ou seja A profecia de Joel Ela se destina a mim e a você A minha e a sua casa A nossa vida espiritual E a dos nossos filhos Dos nossos netos Dos nossos bisnetos E isso mostra para mim A importância dessa profecia Como a gente precisa abrir os olhos Como que Pedro Quando vê a profecia se realizando Diz assim Opa É a profecia de Joel Muitos séculos depois Pedro está dizendo É a profecia de Joel Se cumprindo E de geração em geração Joel é lembrado Como aquele profeta Que anunciou Que pecado é coisa séria Que pecado gera consequência Mas que se o povo de Deus clamar Deus vem e restaura Você entende queridos? É isso que Deus acendeu no meu coração Lendo Joel Meditando em Joel Ou seja Há um propósito Para a nossa geração Há um propósito Para a nossa família Há uma palavra Que foi diretamente revelada Pensando em você e em mim E o primeiro O primeiro item Dessa profecia É que o pecado Ele mata E destrói O pecado Mata E destrói E ele tem o poder De ser Cumulativo E progressivo O pecado Não só mata E destrói Porque ele é mau Mas ele Ele mata Destrói E atrai mais abismo Como a Bíblia diz Um abismo Chama Outro abismo Você vai ver No versículo 4 Que o texto Mostra Uma sucessão De destruição Você pode acompanhar Comigo o versículo 4? Olha comigo aí O versículo 4 Joel 1, 4 O que O garfanhoto Cortador Deixou A voadora Comeu O que a voadora Deixou A devoradora Comeu E o que a devoradora Deixou O destruidor Comeu Você já viu Na vida de alguém Esse tipo de coisa Acontecer? Onde Um drama Chama outro Uma miséria Chama outra Sabe? A pessoa começa Numa escolha errada Decide Viver um adultério Decide Viver uma mentira Toma uma decisão Errada na vida E não se arrepende Dessa decisão E aí isso vai crescendo E chamando mais miséria E chamando mais Já viu isso? Não Já viu gente? Vocês estão aqui comigo? Amém? Já viram esse tipo De coisa acontecer? É isso que Joel está dizendo Pecado É coisa séria Pecado Destrói Pecado Atrapalha Até que a gente Tome consciência Disso E é interessante Como que Joel vai dizendo Ele diz assim Ébrios Despertaivos E chorai Porque a impressão Que dá É que apesar Do povo Estar sendo destruído Eles continuavam A vida deles Como se nada Estivesse acontecendo E Deus diz assim Vocês estão bêbados Acordem Da embriaguez De vocês Despertem Olha o que está acontecendo A terra está assolada O campo está assolado A vida religiosa De vocês A vida espiritual De vocês Com vazia De sentido Porque diz assim Não tem mais Oferta de libação Não tem mais Sacrifício Libação Sabe o que ele está falando? Era comum Sacerdote As famílias Trazerem os primeiros Frutos da terra Para serem oferecidos Ao Senhor Não pelo pecado Mas por gratidão Pela bênção Entendeu? Era comum Como a gente traz Os lismos E as ofertas Do antigo testamento Eles traziam Frutos Para serem Queimados No altar Como mostra De gratidão A Deus Mas ele diz assim Não tem mais Oferta de libação Não tem mais Acabou Os sacerdotes Estão sem ter o que fazer Porque encerraram-se Porque na terra Não produz nada O campo está assolado As árvores estão Se descascando De tão secas Que elas estão Você percebe? Ou seja A maldade O pecado A desobediência Foi gerando Uma cadeia De destruição E é assim Querido Enquanto a gente Não interrompe O ciclo do pecado Ele vai crescendo E multiplicando É como Uma erosão Você já viu Uma erosão? Aqui em Petrópolis A gente É especialista Nesse negócio Começa a cair Um pouco de terra Se você não for lá E não fizer O tratamento devido Não for lá E escorar a terra Plantar um tipo De vegetação Que dê firmeza A terra Vai chover E vai derramar De novo Vai chover E vai derrubar De novo Até que Sem ninguém esperar Cai uma montanha De terra E faz um estrago O pecado O pecado é assim O pecado tem esse poder De ser sedutor E de ser anestésico Porque ele diz assim Ébrios despertaicos Uma outra coisa Que ele diz Diz assim Versículo 6 Veio um povo Contra a minha terra Poderoso E inumerável Os seus dentes São dentes de leão E eles tem os queixais De uma leoa Ou seja Tem a imponência Do leão A força do leão E a fúria da leoa Você sabe Que quem defende De verdade Quem é bom de briga No casal É a leoa Não sei se é assim Lá na tua casa Não sei Como é que é lá Né Mas a leoa Está acostumada A defender a cria Então ela Tem muita força O leão Tem até uma estrutura maior Qualquer comparação É bobagem Tá bom Não fica olhando Para o seu marido Chamando ele de leão Porque é feio Fazer isso aqui Ainda bem que lá em casa Eu sou menor que a Ângela Assim de tamanho Entendeu Quer dizer Ele diz assim Tem o porte do leão E a fúria da leoa Está falando sabe de quem? Do inimigo Porque quando você Domestica o pecado E vive com o pecado Você abre os quintais Da sua casa Para o inimigo E ele vem Com todo esse ímpeto Ele vem com toda essa força Com toda essa fúria Para destruir Olha o que diz o versículo 7 e 8 Fez da minha vide Uma assolação E destruiu a minha figueira Acabou com alegria A vide Produz vinho E nessa cultura Vinho é sinal de alegria Figo Lembra Azeite Lembra Azeite não Desculpa Lembra a doçura Lembra a vida A doçura da vida A oliveira lembra azeite Está tudo destruído E olha o versículo 8 Lamenta com a virgem Que pelo marido Da sua mocidade Está cingido De pano De saco O que é isso? A virgem Que perdeu o marido Antes de consumar O casamento Sonhos interrompidos Entendeu? Sonhos interrompidos É isso que o pecado faz Ele mata Ele rouba Ele destrói Ele tira alegria E ele interrompe os sonhos É isso que Joel Está dizendo Olha É tempo da gente Abrir os olhos Porque os campos Estão assolados E aí O versículo 13 Vai dizer assim Acompanha comigo O versículo 13 Singivos De pano De saco E lamentai Sacerdotes Uivai ministros Do altar Vinde Ministros Do meu Deus Passai a noite Vestidos de pano De saco Porque a vossa casa Porque da casa Do vosso Deus Foi cortada A oferta De manjares E alibação Promulgai Um santo jejum Convocai Convocai Uma assembleia Solene Convocai Os anciãos Todos os moradores Dessa terra Para a casa Do Senhor Nosso Deus É interessante Que a gente fala Do pecado A gente adverte Do pecado E muitas vezes Parece que nós estamos Falando de moralismo Que nós estamos Falando de uma vida Moral Correta Adequada É isso também Mas o problema É a gente Não entender A força Que o pecado Tem de destruir E continuar Lidando com ele Como se ele fosse Coisa comum Na nossa vida O que o profeta Está dizendo É o seguinte Vocês precisam Se quebrantar Nós precisamos Nos lançar No altar Com jejum Com quebrantamento Com choro Está dizendo Chorem os ministros Coloquem pano de saco Tirem as roupas De festa E clamem ao Senhor Nosso Deus Porque pode ser Que ele se arrependa Do mal Pode ser que ele Venha ao nosso encontro E restaure E restaure a nossa vida Sabe irmãos Eu tenho visto A cada dia a mais Dentro da casa de Deus O povo de Deus Tratar pecado Como coisa qualquer Entende? E tem a expectativa Que a igreja Passe Coloque um pano Coloque uma cobertura Sobre o pecado E fique tudo bem Tem a expectativa De dividir De conviver O santo Com o profano Você já teve Que chamar a atenção De seu filho E dizer assim Pede desculpa E ele de cara fechada Fala assim Desculpa Já teve isso Lá na sua casa? Já ou não? Na casa tem Direto, né? Que eles vão Encontrar a vontade Diga assim Pede desculpa Olham para o outro Quando tem dois irmãos Então, né? Pede desculpa E ele diz assim Desculpa Mas não está pedindo Desculpa coisa nenhuma Não tem arrependimento Entendeu? Sabe o que é isso? Às vezes a gente faz isso Às vezes a gente Cumpre o ritual Houve uma época Na nossa igreja Que a gente até Tinha a hora De pedir perdão Parecia até Que a gente tinha Que esperar o culto Chegar para pedir perdão Não é? Enquanto o perdão Precisa ser um reconhecimento Dessa miséria Que o pecado traz E precisa ser acompanhada De quebrantamento De jejum E é isso que Deus Está nos chamando Como igreja Deus está nos chamando Como igreja Há um tempo De quebrantamento Nós começamos Do dia 1º de maio Um jejum Até o dia 13 Que é domingo que vem Nós estamos fazendo Um jejum matutino Você que não entrou ainda Pode entrar Ou seja Nas primeiras horas da manhã Nós estamos nos consagrando Nós estamos nos consagrando a Deus E aí a hora Se é até o almoço Se é até 11 horas Se é até 11 e meia Você que define Mas as primeiras horas Nós estamos separando Para dizer Senhor Nós queremos que o Senhor Mude a nossa história Porque eu sei Quais são as áreas da minha vida Ou muitas delas Que precisam ser tratadas Você deve saber também Na sua O Espírito Santo Deve trazer para você Deve trazer a sua memória Quais são as áreas E o jejum Não é para mover Deus O jejum é para mover O nosso coração É para tornar O nosso coração Sensível Ao que Deus quer fazer Depois do dia 14 Nós vamos estar jejuando No turno da noite Ou seja A gente vai comer Até as 19 horas Depois das 19 É só no outro dia de manhã Não é? A gente vai estar Durante esse mês inteiro Em jejum Nós estamos fazendo Isso que o profeta Mandou fazer Promulgar Um santo jejum Convocar E assembleia solene Congregai Os ancião Todos os moradores Dessa terra Gil está dando Uma microfonia Aqui em cima Todos os moradores Dessa terra Para a casa do Senhor Vosso Deus E clamai ao Senhor E o texto Vai continuar dizendo Clamem Clamem É interessante Tem um versículo Aqui o capítulo 2 Você pode acompanhar Comigo Capítulo 2 Versículo 13 Rasgai O vosso coração E não As vossas vestes E convertei-vos Próbrio Então E aí Vai dizer Da resposta Do Senhor A pergunta Que a gente Precisa responder Hoje à noite Irmãos É Se nós Realmente Temos Consciência De que o pecado Está destruindo A vida Se a gente Realmente Acredita na palavra De Deus A ponto De perceber Que se a gente Não mudar de vida As coisas Vão de mal A pior Se a gente Não perdoar Quem nos feriu Nós não vamos Conseguir sair Do lugar Se a gente Não começar A ter sensibilidade Para ouvir A voz de Deus Nós vamos Nos endurecer Ainda mais Parece que os nossos Ouvidos Ficaram Acostumados Com palavras De incentivo E quando nós Somos chamados Ao quebrantamento Parece que não É conosco Não é com a gente Mas sabe O que tem Incomodado Meu coração E que tem Me provocado A buscar Orar E aclamar É a percepção De que Deus Quer fazer mais Porque se você Continuar lendo A profecia de Joel Lá no finalzinho Do capítulo 2 O versículo 28 Olha o que diz Lá comigo Capítulo 2 Versículo 28 E acontecerá Depois Que derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos velhos Sonharão Vossos jovens Terão visão Até sobre os servos E sobre as servas Derramarei Do meu Espírito Naquele dia Mostrarei Prodígio No céu E na terra Sangue Fogo Colunas de fumaça Sabe o que acontece Irmãos Nós estamos vivendo Uma espiritualidade Que nos parece interessante Que nos parece suficiente Mas a ideia É que há um depósito No céu Há um propósito No céu Que é muito maior De tudo que a gente Já viveu Mas que nós Só teremos acesso Se a gente tiver Disposição Para se render Diante do Senhor Quem tem carro Aqui Deixa eu ver Quem tem carro Aqui Quem tem carro Aqui Que tem direção Hidráulica Tem carro Você lembra Você tem saudade Da época Que você dirigia Um carro Sem direção Hidráulica Quem tem saudade Dessa época Mas até dirigir Um carro De direção Hidráulica Você dizia assim Ah não Meu carro É macio Não é assim Não é Não Meu carro É levinho Olha aqui Mas a gente Ficava Sabe Lembra Aquele carro Meu pai Tinha uma Gil Está sobrando Aqui em cima Então vou deixar Aqui Me ajuda Meu pai Tinha uma C10 Quem lembra Da C10 Lembra Júnior Da C10 Você tinha Viu uma também Não tinha nada De hidráulico Era no braço E quando a gente Ia manobrar Eu comecei a dirigir Tirei carteira Ele ainda tinha Esse carro Quando você ia Fazer uma manobra No carro Você tinha quase Que de pendurar No carro Depois ele comprou Uma D20 Com a D20 Você fazia assim Com o dedo Você manobrava o carro Tem gente Dirigindo um carro Duro Sabe Pendurado no volante Achando que está tudo bem Enquanto Deus tem Uma condição De você fazer a vida Com muito mais leveza De você viver Uma nova dimensão Mas a gente acha Que está bom A gente não deseja Não aspira mais Não quer mais Não busca mais A gente no mês de maio Celebra o mês de Pentecostes E quantas vezes A gente olha Para atos dos apóstolos E parece Que ficou lá A gente lê A Bíblia Como se Nunca pudesse viver Nada parecido Com aquilo Ou melhor do que aquilo Mas Lá era só o começo Lá era só o início A gente não pode admitir Jesus disse Para os discípulos Vocês vão viver E fazer Coisas maiores Do que essas Que eu fiz Irmãos Se não houver Se não houver No nosso coração Um anseio Pelo Pelo avivamento Se não houver No nosso coração Um anseio Para que a nossa alma Se desperte Para que o nosso coração Seja conectado Por meio Está vivendo Eu estou longe De ter condições De fazer Qualquer juízo Sobre a sua vida Mas eu sei Irmãos Que quando a nossa vida Está mergulhada No espírito Ela se enche De De propósito Ela se torna Uma vida atraente É menos teórica E muito mais prática É muito mais vivencial Hoje nós precisamos De cursos E mais cursos E cursos E mais cursos Para ajudarem as pessoas Entenderem a vontade de Deus Na época dos discípulos Era só dizer assim Vem comigo Que eu vou te ensinar Anda comigo Que você vai ver As coisas acontecer Caminha comigo Que você vai presenciar O que eu presencio também Você vai viver O que eu vivo também Mas quanto mais Nós somos Nos distanciamos Dessa vida de Deus Mais nós perdemos A conexão Com esse rio Que flui Através do espírito Sobre a nossa vida Eu não sei Como anda a sua vida Não sei mesmo Mas eu sei Que Deus está nos chamando A um tempo De arrependimento E quebrantamento Porque ele tem vida Para nos dar Ele tem avivamento Para trazer Mas não há avivamento Sem arrependimento Sem quebrantamento E sem clamor Ao Senhor No seu altar Eu quero te convidar A ficar em pé Coloque-se de pé No seu lugar Eu quero te convidar A colocar o seu coração Diante do Senhor E deixar que ele Ele mesmo Ele mesmo Traga o seu coração A consciência Daquilo que precisa mudar Traga o seu coração A consciência Daquilo que precisa De transformação Feche os seus olhos Deixa que Deus Deixa que Deus Nos colocarmos Para nos livrar Desse pecado Eu queria que você Fechasse os seus olhos Pensasse também Nas expectativas Que Deus tem a respeito Da sua vida Pensasse no plano Que Deus tem Para a sua vida E se perguntasse Por que eu não estou Vivendo esses planos Por que eu ainda Não estou vivendo Na plenitude Do que Deus sonhou Para mim Onde foi que eu parei Onde foi que eu Perdi a conexão Com o propósito de Deus De maneira que eu Não consigo buscá-lo Com a intensidade Que ele requer de mim Coloque o seu coração Diante do Senhor Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus A palavra é Tua A igreja é Tua E ao Senhor Espírito Santo Que convence Os corações Não é muito simples Ouvir uma palavra Que nos confronta E que Nos mostra que Sem conversão Sincera Sem arrependimento Sincero Sem quebrantamento Choro Não há De fato Avivamento Não há de fato Como viver O plano de Deus Se não passarmos Pelo caminho Do arrependimento Do quebrantamento Meu Deus Eu quero te pedir Que agora Por meio do teu Espírito O Senhor Traga os corações Traz Senhor Agora Revelação Traz Senhor Agora Dissernimento Traz Senhor Visão Ah Deus O Senhor Conhece a nossa casa O Senhor Conhece o nosso Deitar O nosso Levantar Tudo está Ao alcance Dos teus olhos Tudo Tudo está Ao alcance Dos teus olhos E nós não queremos Nos esconder Do Senhor Porque nós Queremos No mover Que o Senhor Tem pra nós Então em nome De Jesus Senhor Em nome De Jesus Senhor Traz agora Pra nós A consciência Dos pecados Traz pra nós Senhor A razão E a revelação Daquilo que precisa mudar E o desejo De mudar Comece a gerar Agora Senhor Uma fome E uma sede De Deus Comece a gerar Agora Senhor Um desejo Uma angústia Uma vontade Profunda De conhecer o Senhor Pai Em nome Em nome de Jesus Como o cego Deseja ver Como a criança Anseia Pelo alimento Que só a sua mãe Pode dar Que o nosso coração Esteja agora Pulsando Pelo Senhor Em nome de Jesus Eu quero convidar No teu altar Tudo aquilo Que te tristece Sai do seu lugar E vem ao altar Venha dizer Senhor Eu quero Quero mudança De vida Eu quero que o Senhor Plante no meu coração Um anseio Pelo novo Um anseio Pelo novo Um anseio Pelo novo Um anseio Pela tua presença Uma sede De Deus Uma fome De Deus Pede a Deus Deus me dá Nojo Do pecado Talvez você tenha vivido Uma situação De pecado E você tenha tido Dificuldade De quebrar isso Hoje é dia De você quebrar Toda cadeia Toda corrente Tudo aquilo Que te prende A um pecado A um vício Vem querido Em nome de Jesus Sai do seu lugar E vem dizer Senhor Eu quero Uma vida nova Eu quero um batismo Com fogo Em nome de Jesus Clamamente responderei Diz o Senhor E te mostrarei Coisas grandes E ocultas Que não sabes Eis-me aqui Em te bênção Sim Senhor Ainda com seus olhos fechados Deixa eu te dizer uma coisa Há um plano maravilhoso Para a sua vida Há um propósito tremendo Na sua vida Deus quer fazer coisas grandes E mais Quem maldiz Quem maldizeu Não faça mais isso Diga para o Senhor Deus eu me arrependo Confessa para ele o seu pecado Confessa querido Confessa com todo o coração Diz a ele 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 Deus olha para nós E ele nos vê plenos Deus nos enxerga Realizando o plano Realizando o plano completo dele Mas Deus se entristece muito Quando vê a nossa vida Amarrada A um pecado A uma situação Que nos prende Meus irmãos Oh Senhor Nós chegamos A tua presença Nessa noite Nós nos colocamos No teu altar Nessa noite Pai Nós reconhecemos Que a nossa religiosidade Nada pode fazer Por nós Nessa hora Nós reconhecemos Senhor Que O nosso discurso Religioso Para nada serve Nessa hora Nós apresentamos O nosso coração Na íntegra Nós apresentamos Senhor A nossa frieza Espiritual O nosso ceticismo A maneira que a gente Olha as coisas Nós Nós estamos aqui Senhor Despidos De toda Máscara De toda Toda aparência De religião Meu Deus Nós confessamos O nosso pecado Diante do Senhor Nós queremos Que os nossos filhos Que os nossos netos Que os nossos bisnetos Que as gerações futuras Vivam Oh Pai Conosco O avivamento Que o Senhor tem Para hoje O Senhor tem Avivamento Para hoje O Senhor tem Despertamento Para hoje O Senhor tem Vida nova Para hoje Por isso Em nome de Jesus Senhor Perdoa o nosso pecado Perdoa Senhor Em nome de Jesus Espírito Santo Fale conosco Pai Em nome de Jesus Nós não queremos Apenas Ser uma igreja De cultos vibrantes Nós queremos Ser uma igreja Que vive O verdadeiro Avivamento Nós queremos A Deus Que as nossas vestes Sejam lavadas No sangue Do Cordeiro Ah Deus Nós queremos Vida nova Nós queremos Viver tudo Que está prometido Para nós Nós não Nos conformamos Com um resultado Medíocre Da nossa vida Nós queremos Uma espiritualidade Verdadeira Uma espiritualidade Bíblica Uma espiritualidade Pentecostal Ou seja Cheia do Espírito Cheia do Espírito Queremos mais Do Senhor Nós cremos E queremos Pai Nós estamos Aqui no altar Prostrados Ao Senhor Dizendo Tem misericórdia De nós Tem misericórdia De nós Se compadece De nós Senhor Pai Tem misericórdia Da nossa vida Livra-nos De nós mesmos Livra-nos Do pecado Livra-nos Do comodismo Livra-nos Da acomodação Livra-nos Senhor Ah Senhor Meu Deus Faz despertar O verdadeiro Discípulo Faz despertar Verdadeira Discípula Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo De Deus Convence Convence Do pecado Da justiça E do juízo Vem Convence Vem Convence Espírito Santo Querido Talvez Você esteja Dizendo Para Deus Que Ele Sabe Que você Não consegue Mas eu quero Dizer Que você Não precisa Conseguir Quem vai Fazer Através De você É o próprio Senhor É o Senhor Que vai Fazer É Ele Que faz É Dele O querer E o realizar Você só Precisa ser Verdadeiro Com você Mesmo E com o Senhor Arrasque-se Diante Dele Diga comigo Assim Senhor Jesus Diga comigo Senhor Jesus Eu rasgo Meu coração Diante do Senhor Confesso Os meus pecados E quero Te clamar Senhor Desperta-me Para o que o Senhor Quer fazer Desperta-me Senhor Abre os meus Olhos Senhor Abre os meus Ouvidos Senhor Eu quero Ouvir a Tua Voz Eu quero Ouvir a Tua Voz Eu quero Receber Mais do Senhor Eu quero Estar sensível Ao Teu Espírito Eu quero Mais de Ti Senhor Aviva O meu Coração Reaviva Senhor O meu Coração Para ouvir E viver Aquilo que O Senhor Quer fazer Nesses dias Em nome De Jesus Para a glória Do Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Coração Minha Viva Vou A Ti Senhor Em Ti Bati Estou E Pra Sempre Cantarei Faz Em mim O Teu Amém Amém Amém